Então quer dizer que o Flamengo decidiu que vai contratar quatro reforços e Marcos Braz e Bruno Spindel já preparam viagem para a Europa. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo. Na manhã desta segunda-feira, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. E é isso mesmo, Flamengo decidiu que vai contratar quatro reforços a mais nessa janela de transferência. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma surpresa que vão fazer para Marinho, sobre a torcida do Megão que invadiu as redes sociais de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, vou falar sobre uma reviravolta na Supercopa do Brasil e sobre o desfalque aí que o Flamengo também pode ter na Supercopa do Brasil. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. E eu começo o vídeo já falando sobre Marinho, porque hoje, uma hora da tarde, na Flá TV, vai ser a apresentação oficial do Marinho, o novo reforço do Flamengo. E aí o Flamengo decidiu trazer o pai dele, que é torcedor fanático do Flamengo, que sempre sonhou ver o Marinho jogando no Mengão. O Flamengo resolveu trazer o senhor José Carlos para acompanhar aí essa apresentação oficial do Marinho, também para visitar e conhecer ali as dependências do Ninho do Urubu. Mano, muito legal, assim. Eu gosto muito do Marinho, desde quando ele estava, sei lá, no Vitória, mano. Eu sempre gostei desse cara, sempre achei esse cara muito raçudo, sempre achei esse cara com muita vontade de jogar. Assim, eu gosto dele. Eu sempre falei do Marinho aqui no canal, né, que é um cara que eu gosto muito. E hoje o Flamengo vai trazer o pai dele para ver de perto aí a apresentação do filho. Muito bacana também a atitude do Flamengo em valorizar o jogador. Vou falar em valorizar o jogador, vou falar de Supercopa do Brasil, porque está realmente complicada essa situação de Supercopa. Isso porque a CBF já definiu a data, dia 20 de fevereiro, porém o local que havia sido definido na semana passada, que era o estádio Nacional Mané Garrincha, a nova Arena BRB, já começa a ficar ameaçada a ida do jogo para Brasília. Por que, Flazoeiro? Isso porque Brasília está com grande ocupação nos leitos de hospitais, a situação em Brasília não está muito boa. O governador Ibanez, ele inclusive adiou a presença de público nos estádios, ia ter um Fla-Flu lá sábado, e esse Fla-Flu foi cancelado, sábado não, domingo, ia ser lá, e esse Fla-Flu foi cancelado, saliu lá de Brasília, porque não ia poder ter público. Então, sem público, fica um pouco inviável mandar a Supercopa lá em Brasília. Caso essa situação não se normalize, há grande possibilidade da Supercopa do Brasil ser disputada em São Paulo. Inclusive, a Arena Corinthians e o estádio do Morumbi são os dois candidatos a receber torcidas de Flamengo e torcidas de Atlético Mineiro para o jogo que vai ser um jogão. Esse jogo vai ser um jogão. Flamengo e Atlético Mineiro no dia 20 de fevereiro. A data está definida, 20 de fevereiro. Agora o local volta a ser uma incógnita. Estava definido Brasília, e agora já começa a ter essa possibilidade, por conta da presença do público, de sair de Brasília e ir para São Paulo o jogo. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver o que vai acontecer. Falando ainda em São Paulo, vamos falar logo do Bragantino aqui, porque semana passada o Mauro César, tem o Mauro César, Mauro Souza e Mauro Santana. O Mauro César trouxe a informação de que o Flamengo iria negociar com um zagueiro brasileiro. E daí apareceram dois nomes, os dois melhores zagueiros negociáveis no Brasil, porque para mim tem o Gustavo Gomes, que é um ponto fora da curva, mas os dois melhores zagueiros negociáveis no Brasil é o Léo Ortiz e o Nino, do Fluminense. E a torcida do Flamengo invadiu as redes sociais do Léo Ortiz, pedindo para que ele viesse para o Flamengo. Muitas mensagens, muitas coisas, a galera realmente fazendo todo um movimento para trazer o Léo Ortiz do Bragantino para o Flamengo. O Bragantino bem que podia facilitar a vinda do Ortiz para cá. O Flamengo praticamente deu o Natan para o Bragantino. Agora o Bragantino podia facilitar a vinda do Léo Ortiz para cá. Bom, falando de zagueiro, falar de Rodrigo Caio, que não tem previsão de volta e inclusive pode desfalcar o Flamengo na final da Copa do Brasil. O Rodrigo Caio sofreu uma inflamação nos pontos ali da artroscopia que fez no joelho no final do ano e aí pode desfalcar o Flamengo até na final da Supercopa. Não é certo que ele volte para esse jogo do dia 20 de fevereiro. Ele está fazendo alguns trabalhos específicos no campo, lá no Ninho do Dubu, mas não é certo que o Paulo Souza vai poder contar com o Rodrigo Caio no Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro. Antes de falar desses quatro reforços, mano, está até esquecendo, né? Deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, é importante demais. Botão vermelho aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. Mano, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, botão vermelho aqui embaixo, escrito INSCREVA-SE. Se inscreve, acione o sino e deixe o seu like, beleza? Bom, mudar o assunto agora, falar sobre reforços, porque até o GE, o Globesport.com, soltou essa informação de que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, essa semana, devem ir para a Europa atrás de quatro reforços. Seriam quais posições? Um zagueiro, um volante, um goleiro e um atacante. Eu vou repetir. Um zagueiro, um volante, um goleiro e um atacante. Seriam aí essas quatro posições que o Flamengo iria para a Europa atrás. O atacante, a gente já sabe quem é, que é o Everton Cebolinha, que, inclusive, a torcida do Benfica agora faz uma campanha para o Benfica fazer jogo duro com o Flamengo. A torcida do Benfica não quer que o Cebolinha saia do Benfica, para o Flamengo. Ele pode sair para qualquer time do mundo, menos para o Flamengo. Meio que se criou uma rivalidade, entre o Flamengo e o Benfica, sem ao menos jogar, sem ao menos se enfrentarem. Meio que criou essa rivalidade entre os benfiquistas e os flamenguistas. essa situação aí. Os caras são meio loucos também, né? Os caras querem criar rivalidade com a gente. Deixa. Eita, meu Deus do céu. Então, situação, galera, é basicamente essa. A torcida do Benfica não quer que o Flamengo, que o Benfica libere o Cebolinha. Inclusive, eles falam para o Benfica dobrar a pedida pelo Cebolinha, que o Benfica está aí nessa, talvez abaixar para 15 milhões, talvez 18 e tal. Eles estão pedindo para, de jeito nenhum, o Benfica ceder o Cebolinha para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Mas, voltando aqui aos quatro reforços, a prioridade dessas quatro posições é um zagueiro e um volante. São as prioridades aí do Flamengo nessa ida à Europa. A qualquer dia essa semana, qualquer dia mesmo essa semana, o Marcos Braz e o Bruno Spindle devem estar indo lá para lá para a Europa. Para quê, Flazueiro? Para contratar um reforço. Para contratar reforço. E é aquilo, vou falar com vocês aqui e vou falar sério. O Flamengo precisa urgentemente contratar reforço. O Flamengo precisa contratar. Porque todo mundo contratou, todo mundo se reforçou. Agora é a hora do Flamengo. Qual foi a estratégia que o Flamengo usou? Kamikaze. Porque hoje está se encerrando a janela por lá. Então, a partir de hoje, nenhum clube pode escrever jogador em nenhuma competição. Nenhuma competição, mas pode se escrever jogador. Então, o jogador que ficar é esse jogador que o Flamengo vai tentar trazer. O jogador que o clube tentou negociar, tentou vender, tentou emprestar e não conseguiu, é esse jogador que o Flamengo vai tentar trazer. E daí você corre o risco que o Flamengo correu com o Kennedy. Porque o Kennedy veio, agora o Chelsea precisou e o Chelsea pegou de volta. imagina se o Kennedy fosse um jogador que estivesse destacando, estivesse bem por aqui e tal. Não foi o caso, mas imagina se fosse. Então, o Flamengo adotou uma postura agressiva no mercado e vai para a Europa essa semana para tentar trazer esses quatro reforços. Vamos ver como é que vai ficar. Por isso que eu falo que é importante você se inscrever no canal. Por quê? eu vou procurar saber qual o dia que o Marcos Braz vai viajar. Aí digamos, Marcos Braz vai viajar segunda, terça, sexta, quarta. O dia que ele for viajar, mano, a gente vai estar lá no aeroporto. Para quê? Pegar imagens do Marcos Braz, pegar um áudio do Marcos Braz, tentar falar com o Marcos Braz. A gente vai estar lá. Talvez faça até uma live lá com o Marcos Braz para ele falar ao vivo para vocês o que realmente está acontecendo. E é por isso que é importante se inscrever no canal acionar o sino da notificação e deixar o like. Tá certo? Quem não for inscrito, botão vermelho, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Valeu. Tamo junto. E é nóis.